Almoçando no restaurante ali e se reuniu várias pessoas sentadas numa mesa, acho que eram umas 7 ou 8 pessoas e a gente já estava terminando a refeição, de repente eu comecei a olhar pela mesa e começou a pesar a consciência do Espírito Santo, eu creio assim, Deus fala no meu coração vai lá, leva os panfletos para Ele, e eu lutando para a minha carne descer, é lá que é para mim mesmo e Deus continuou falando no meu coração e me veio à mente assim, que muitos estão ouvindo por uma mão e um gênio é que a gente está numa boa vida, e o Senhor continuou falando no meu coração e de repente eu falei para a cena pega os panfletos aí para mim, daí comecei a separar os panfletos, acho que é 8 mais ou menos porque a entrega dos jovens também não me dá então, e a gente chega na mesa, e o inimigo fala para mim eles vão se irar contra você, vão se irar contra você, vão se irar contra você, vão se irar contra a sua cara, não vai não daí que eu lhe dotei o fúria, porque ele falou assim, uma vez que nós vestimos a camisa, o Evangelho se vestimos é para viver o Evangelho, o verdadeiro de nossas filhas, somos crentes, somos servos de Deus, somos servos de Deus daí eu levantei e fui, não por mim, mas pelo amor, eu levantei as almas que estavam se perdendo falei que era da igreja, do Evangelho, fiz o convite, falei não para a minha igreja, mas para escutar a palavra do Senhor porque é ela que me deve, tá? eles me recebiam bem, perguntaram o nome, falaram da igreja, pegaram os conflitos, e eu queria falar para os irmãos o seguinte muitas vezes o inimigo vem lançando em nossa mente, que nós não somos capazes, que o inimigo se levanta de qualquer forma para o povo de Deus, para parar mesmo, falando que haverá cinco vezes, as pessoas vão se rejeitar mais maior Deus em nossas filhas, que nós venhamos a vencer essa barreira da vergonha, da timidez de todo tipo de coisa que levanta para a gente sempre vir e pregar o Evangelho do Senhor e é lá, naquele momento, onde Deus me fez cair por terra, uma barreira assim, no sentido de, da vergonha e eu creio que em muitos corações, às vezes aparece aquele sentido, ah não vai não eles vão se levantar contra você, ah vão tirar as armas de você, mas não irmãos, nós somos crentes o Espírito Santo mora no meu coração, no seu coração, no nosso coração nós estamos aqui para fazer nada mais, nada menos, que a gloriosa chamada de Deus pregar o Evangelho a toda a vida, que esta palavra venha a falar fortemente aos corações de cada irmão se levanta, prega o Evangelho, o Espírito Santo é vivo, ele nos capacita para toda a boa hora assim como fez comigo, com muitos outros, nos converteu, chamando aquele charco do louco do pecado para uma grande obra, aqui nesse Japão, onde muitos não acharam que estariam eu, muito menos, quando estava no Brasil, nunca pensei que ia estar aqui no Japão e muito menos, ser crente e pregando a palavra de salvação necessitada peço a Deus que venha a falar fortemente a cada coração e sabe de uma coisa, Deus é contigo, em nome de Jesus aleluia gostaria que o círculo da oração, vai ter a oportunidade agora e o círculo da oração pode ser preparado, está aqui nos fazemos uma hora de oração e os irmãos podem ser a nossa cabeça aí mesmo estão, e os irmãos podem se colocar na oração, amém amém, 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 amém amém, 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 amém Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diz-nos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.